Essa semana apareceu no Profissão Repórter, né? Mostra os impactos da pandemia na saúde mental dos brasileiros. Eu não sei quem viu a reportagem. Infelizmente, no finzinho só, alguns minutinhos ali, foi falado da auriculoterapia. Então, foi muito interessante porque a auriculoterapia tá chegando nas mídias. Não só aconteceu neste programa, como também aconteceram outras reportagens, tá? Teve outras mídias também falando da auriculoterapia, tá? Auriculoterapia. E ela trouxe um reflexo, assim, de pessoas sofrendo realmente, de pessoas que estão sem expectativa, sem esperança, desesperançosa com tudo. Tudo. E isso é muito triste você ver uma pessoa que às vezes tá dentro de casa trancada e com medo, né? Com medo por si, pelos próprios, pelas pessoas, pelas famílias. E aqui, gente, eu trouxe também, a CNN também trouxe, ó, a venda de antidepressivo cresce 17% durante a pandemia no Brasil. A venda dos antidepressivos e estabilizadores de humor tiveram um aumento expressivo durante o ano passado. O Conselho Federal de Farmácias. 100 milhões, 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidos em 2020. Alerta, alerta total, total, tá? A ansiedade é o transtorno mais comum entre os brasileiros durante a pandemia. Outro alerta, gente. Meu Deus, que triste, né? A gente perceber que isso tá batendo na nossa porta. E a gente, muitas vezes, não acha paciente. E isso é que é triste. Ó, isso aconteceu com a minha vizinha, que me pediu ajuda. Gente, teve outra pessoa também que chegou aqui falando que a vizinha bateu na porta, dizendo assim, fulana, você faz aurículo, né? Faz em mim, que eu não tô aguentando. Não deixa o vizinho bater na sua porta. Vai atrás, gente. Não seja o agente secreto da auriculoterapia. Tem muita gente precisando de você. Sabe? Fica alerta pra isso. Às vezes a gente... Sabe quando tem, assim, um balde ou um pote de ouro do seu lado? E você não percebe que ele tá ali? É isso que tá acontecendo nesse momento. Então, fique atento. Porque é num momento como esse que nós podemos ajudar, ser úteis, né? Então, é muito importante ficar de olho em tudo que tá acontecendo. Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Crianças podem desenvolver transtornos mentais na pandemia. Especialista alerta para os cuidados e proteção nesse período. E sabe o que é importante, gente? Porque as crianças, elas estão fazendo algo que elas nunca fizeram. Que são cursos, aulas online. Elas não estavam preparadas pra isso. E eu entendo que tem muitos professores que também não estavam, sabe? Só que a criança, ela tá crescendo, ela tá desenvolvendo nesse momento. E isso que eu acho que é mais triste, sabe? A adolescência tá perdendo a questão do relacional, do contato com outras crianças, com outros adolescentes. Então, eles estão cada vez mais, com todo o problema que eles estão enfrentando, com aquele alvoroço de hormônios, né? Que está surgindo. De repente, eles dão de frente com uma crise como essa, né? Da pandemia. Sendo que, muitas vezes, não tem ajuda. Não tem como externar isso. Então, cuidem das crianças, gente. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Observa eles, tá? Fica de olho nas crianças. Por quê? Porque, às vezes, a gente não quer... A gente acha que é frescura. Ou a gente não dá bola. E aí, você começa a perceber que tem algo diferente. Mas eu quero que vocês fiquem atentos. Ligadíssimos, tá? Pra que você possa ajudar as pessoas da sua família, seus vizinhos. Olha, olha quantos aqui de nós temos filhos, filhas, sobrinhos, sobrinha, né? Então, olha pra essas crianças, tá? Fique de olho nessas crianças. A gente precisa estar atento. Estar atento. Essa reportagem falava de crianças. Ela entrevistou também adolescentes. E, assim, o índice de pessoas, de crianças, adolescentes com depressão. Então, é fato de cuidado, tá? Ó, netos, a gente precisa cuidar. Precisa estar alerta aos menores sintomas. Porque quando você percebe o pequeno sintoma, opa, eu já consigo tratar. Tá? Então, é fato importante. Tchau. Tchau.